Olá pessoal, eu sou o Mati, você está no Crisocêntrico e a Camila chegou aqui mais uma vez pra gente gravar um desafio! Ei! O vídeo dessa semana, eu e a Camila, nós vamos fazer um desafio muito legal que rola aí nos Youtubers da vida que a galera faz desenhando Youtubers, só que daí a gente gosta de inovar no mundo católico, né? Nós vamos fazer o que? Um desenhando profetas, a gente tem aqui dois... Não é profetas, pessoas da Bíblia. Desenhando pessoas aleatórias da Bíblia, a gente tem dois... Não sei se a Camila consegue focar, meninas, é um tapa-olho pra você dormir muito bem, descansar seus olhos, um próximo dia, ter um dia muito bom no seu dia de cão. É, é um tapa-olho e daí a gente tem prancheta e caneta, a Nicole tá com 10 nomes ali que vão ser... Yes! Tá bem facinho! E daí a pessoa vai tampar o olho, vai ter 10 segundos pra desenhar quem é a pessoa da Bíblia e valendo! Vai começar com a Camila! Olha, quando você começar a desenhar, eu vou falar já! Tá. Já. Já tô vendo o que ela tá desenhando! É 10 segundos, tá? Tá acabando... Deu! Jesus é meu reino! Pode tampar? Pode abrir, né? Não, você foi boa, só que... Gente, ó, o primeiro, uma maçã e isso aqui é uma árvore, eu acho. É uma cintura, na verdade! Obrigado, Camila! Não é, eu não entendi! É Adão, não é? Tirou a costela da cintura de Adão e... A maçã! Adão! Mentira, quem que é? É Eva! Camila, onde que Eva tem cintura? É mulher, mulher tem cinturinha! Não, não gostei! Não eu! Não é você! Você rouba! Peraí, como é, vai ser bom. 1, 2, 3 e... Já! Jesus! Gente, eu não faço ideia! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Ó, pra você escutar pelo traço que tá fazendo uma coisa ruim. Gente, é... Acabou. Ô, Van Gogh! Nossa! Camila, vai olhar! Gente, isso daqui tá, ó... Deixa eu ver... Eu não sei exatamente de quem eu tô falando. Fala, explica o que você fez. Não posso explicar. O que que é isso aqui, ó? É assim mesmo, amiga. Gente, dá pra entender o que é. Gente, alguém entende? Aqui, ó, gente. Isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra. Isso daqui é um mundo de nada. Abstrato. Um vaso de pé, um pé de peitada. Vai, chuta um nome. Já falei, Jeremias! Jeremias, claro que não, amiga. Isso daqui é Judas. Olha aqui, o saquinho de moedas que troca pela cruz de Jesus. Ah, isso aqui eu tô falando cheio pra você. É um mais, é um pão. Gente, olha aqui, ó. Dá a moeda, troca pela cruz. Nossa, não! Olhou, tampou, foi. Ih, caramba. Descone seu papel. Um, dois, três e... Vai, valendo. Ó, faltou a imaginação. Gente, mas a Camila desenha bem com o olho fechado. Não sei como que ela consegue. É isso. Foi! Eu esqueci de falar. Eu tô aqui, ó. Gente, duas pessoas e um quadrado. Eu tenho certeza que a Samaritana já jogou Samaritano no poço. Chupa, cão! Crédito pra mim, que eu sou uma boa artista. Ah, Nicole. Eu tô tirando frio. Olha aqui, gente. É sem noção, cara. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Minha filha. Não, eu sei o que eu vou fazer. Vai. Então vai. Se eu sei, você sabe. Vai. Um, dois, três e já. Estou do chãozinho do pé aqui. Isso aqui é uma... E eles também têm. Foi. Gente, melhor do que isso não há. Se liga. Camila, se você não acertar isso daqui, eu não sou... Eu sou o Van Gogh católico. Gente, o que é isso aqui? Gente, o que é isso aqui? Tá claro pra todo mundo. Camila, os seus conhecimentos bíblicos. Não sei, alguma batalha do povo de São Paulo. 300 lá? Aqueles... É? Gedeão, 300? Não sei. Chuta aí. Tô falando. Gedeão? É. Ah, então tá. Eu acertei. Ah, eu acertei! Bora, Camilão! Vai que é tua! Fácil ou difícil? Um, dois, três e... Peraí, não começa. Já. Vai, pode começar. Gente, a cabela tá tão leve ou chulé? É que eu consigo tirar a frio. Eu terminei. Gente, que isso? Nossa, ela terminou antes. Que isso? Deu agora. Que isso? O que adiantou? Ela terminou agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que é a cabela do significado. Seis estrelas. Seis estrelas? Ai, já dá pra saber. Amiga, seis. É Maria? Não, mas Maria é doze estrelas. Não, você tá pedindo me prejudicar isso que você quer. Você não tá entendendo. Você não tá sendo esperto. Meio Maria? Não, gente. Eu não faço ideia do que seja isso. Maria é criança. Mini Mary! Mini Mary. Eu vou chutar a Maria. Não faço ideia. Seis estrelas. Não é. Chuta outro. Já chutou, amiga. Você quer prejudicar, né? Não, é que você já chutou. Quem que é? Do jeito de falar. Nome. Abraão. Amiga, estrela. Conta as estrelas do céu. Nicole. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Gente, eu te vence isso nas bolinhas. Fazer as palmas das bolinhas, velho. Foi. Terminei. A Camilinha. Pelo amor de Deus. Não, gente. Não. Mostra. Gente. O que é isso aqui? Eu sou um Van Gogh. É isso que eu tenho pra dizer. Amiga, isso aqui é eu. Nem o Bernardino. Mas o Bernardino dizia eu. Sendo a BOTO DELA DE VOLLE. Mar aberto? Moisés? Errou. Pô, mar aberto. Moisés errou feio, gente. Posso explicar minha obra de arte? Jesus faz um risco e um X antes do risco. Jesus tem uma mulher aqui, ó, sendo atirada pela pedra. Ele faz um monte de bolinhas. Mas não atirou a pedra nela. A bolinha é Jesus, a bolinha é a pedra, a bolinha é a mulher. Tudo é uma bolinha. Gente, não tá claro pra vocês que os homens queriam tacar a pedra em Madalena. Jesus faz um risco. Sabe o que é o problema? Quem que tá com a pedra em Madalena? Ninguém tá com a pedra nela. Mas tentaram. Não, ninguém. Camila, aceita que você perdeu. Aceita que você perdeu. Gente, isso aqui é Moisés aonde? Bolinha não, porque bolinha pode ser pão, bolinha vai ser merda, bolinha vai ser pessoa. O que que é essa bolinha? A mesma pedra é a da pessoa que ataca as duas bolinhas. Gente, o artista não se explica, o artista não se explica. Flávio e o Vitor curtiu isso. Pra mim é isso. Dois, três, você já tá contando, Camila. Acabou. Eu não. Nossa, o mais fácil. A pessoa é Cláudio. O mais fácil. E o homem é Cláudio. Acabou. Gente. Ah, tá fácil. Pedro andou sobre as águas. Gente, pra mim é isso. E água? Isso daqui não é água? Isso daqui não é água? Isso daqui é o quê? Se você falar pra mim que isso daqui é um deserto, eu vou dar isso aqui na tua cara. Porque isso daqui é água. Isso daqui é água. Camila, você foi muito mais ruim. O que que é isso? Você foi muito ruim. Ah, o cabelo de Obatista, que era longo, com a roupa dele de camelo. Cara, era só desenhar alguém sem cabeça. Com a roupa de camelo. Quem no Brasil tá vendo um camelo aqui? Era só desenhar um bonequinho sem cabeça. Eu falei, era o mais fácil. Eu achei que ia ser o mais fácil. Não, mas o camelo me ajudou. Nossa, é verdade. Então, chega de cristianismo. Ela pensa no cabelo, na roupa, e não faz assim a cabeça. Chega de cristianismo. Me ajudou. Mickey, Mickey, Mickey. Um, dois, três, e vai. Ai, já sei, até. Gente, que adianta saber alguma coisa, uma coisa, uma coisa é peça do desenho extra? Só tem bolinha? Gente, o que que é isso? Que é isso de que ampliou o desenho? Só vi, shhh. Acabou. Pra mim é isso, gente. Nossa, você arrasou. Gente, pra mim é isso. Espelho. Pra mim é isso. Pra mim é isso. Maria visita Isabel. Tá, mas quem que é que tá escrito no papel? Ah, tem que saber que não é possível, desenhou duas pessoas. Tempo. Desenhou duas pessoas, Maria visita Isabel. Ah, chuta, você tem 50% de chance de acertar. Eu tenho, talvez, 25, né? Porque tem quatro pessoas nessa cena. Isabel? Toma, acertou. Parabéns, Camila. Parabéns. Obrigada por você que olha por mim. Bora, time! Quem ganhou, eu não consegui contar. Tá, dois a um. Eu não roubo. Eu não sou uma produção muito boa. E o nome é... Nicole. O nome é Mikeias. Malaquias. Josefina. Cláudia. Claudinha. É a Claudinha. É a Sônia. Vai, vamos ver. Não, gente, vai ver a Claudinha. É a Claudinha isso daqui pra mim. Não, peraí. Vamos, ó, vamos entender a arte. Ah, eu te ajudei muito. Muito, muito, muito. Isso daqui, só me explica em quesitos de desenho. Isso daqui é um olho. Pra mim é Jonas. A baleia que tem um olhinho. Jonas e o barco, ele foi expulso antes de entrar na barriga da baleia. Nossa, que artista engraçado, né? Ele foi profundo e era só no superficial. Era só no superficial. Bem sobre as águas. Ah, amigo, Pedro. Ah, não. Amigo, eu desenhei até o mar pra você. Mas Pedro anda sobre as águas, com as pernas, não com o navio. Mas não, você não entendeu. Mas antes ele tava na barca. É, ele tava na barca. Isso aqui é na rede que ele jogou. Isso aqui, eu tô de olho fechado. Não dá pra saber o que eu fiz aqui. Pra mim, isso é um olhinho da baleia. Vamos lá, hein, Matheus. E eu procuro... O momentinho dela, tá? Vai, filhos. Isso é falsa, né, Nicole? Mas tá bom. Tá bom, pra ela é isso, né? Então pode ir. Não pode ir. Agora eu tô bem. Você que sorteou. Vai. Fecha o olho, querido. Já fechei. Quando eu falar já. Para, você tá bravo? Vai, já. Pra mim é isso, gente. Acabou, Matheus. Eu tô sendo maldoso, tem certeza. Eu vou até fazer um... Matheus, não pode ir ser mal. O bala é de arte bem executada. Camila, pra mim é isso, gente. Melhor que isso. Vocês já adivinharam, né? É porque eu tava com o olho fechado, né, Camila? Eu não sei se isso aqui é um dumbo. Vocês queriam... É a cauda de um peixe. Ah, você vai ser julgada. A cauda de um dragão. Ô, gente, aconteceu um pequeno erro. A Camila não acertou. O último é que a gente perdeu a imagem da câmera. E... Acertei sim. Não, você falou Maria... Porque não tem prova. Eu falei dumbo. Ela falou dumbo. Ela chocou Maria Magdalena, mas era Maria. Mas, no final das contas, essa menina ganhou mais uma vez. Tudo nesse canal. Deus é fiel, né? Deus anda com seus... Deus é fiel. Se você é um youtuber católico, faça esse desafio no seu canal e me marca pra nós compartilharmos. Qual que é a sua intenção? Cada vez que eu falo aí, passa que é que eu coloco o quê? É... Meu Facebook vai sair. Eu vou colocar uma foto sua. Vai, faz de novo. Vamos ver se já pá vai aparecer uma foto sua. Vai, vamos agora. Eu quero ver se já pá vai aparecer uma foto sua. Uma foto da Camila aqui, ó. Pá. Outra foto da Camila aqui, ó. Pá. Agora cada pá vai aparecer uma foto da Camila. Pá. Pá. Fiquem com Deus e até a próxima e tchau!